É Natal É Natal Alto astral sintonizar Ano bom Pra colher e pra plantar E a vida vem vendido Pra gente criar Juntos outra vez É Natal Tempo de se recriar Ano bom Bom pra gente celebrar Novos sons pra se compor Novos dias pra sonhar Sempre mais e mais Papai Aí é aquela hora que tu acha a cara de novo Ah, ó, legal O final da cena do filme é um abraço A fábrica do som lhe deseja Um Feliz Natal E um ano novo repleto de realizações 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 A fábrica do filme é um abraço Ao fim de que ele se acima E uma hora que tu acha a cara de novo Não esta o fim de que o filme é um abraço Têm de que o filme é um abraço E tem de que eu meiei Ao fim de que eu falo